Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos em mais um vídeo, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam todos bem-vindos. Olha só, gente, no vídeo de hoje eu falo com vocês sobre uma confusão lá na Rede Globo de Televisão envolvendo duas apresentadoras de nome do canal. É, se você acha que tem confusão aí só na sua quebrada, só no seu bairro, só na sua casa, a Dona Maria que está me assistindo, não, se enganou. Na Globo também tem entre as famosas, afinal, confusão tem em todo lugar, né, gente? Vamos começar a história. Quem divulgou essa informação foi o Alessandro Lobianco, lá do programa Tarde é Sua, da Rede TV, nessa segunda-feira. Ele disse o seguinte, que Fátima Bernardes, né, todo mundo sabe que se afastou para tratar o câncer de útero que ela vem enfrentando do encontro, porque ela precisava se tratar e outra apresentadora seria colocada no lugar. Só que quem que estava ficando no lugar da Fátima Bernardes, enquanto ela estava de férias, nas folgas dela, Fernanda Gentil, né, que está sem programa desde que terminou aquele outro programa que ela fazia, que não deu certo. Aí a Globo decidiu colocar a Patrícia Poeta no lugar da Fernanda Gentil, da Fátima Bernardes. E aí a Patrícia Poeta está apresentando o encontro no lugar da Fátima Bernardes. Quem ligar a televisão às 10h45 da manhã vai ver Patrícia Poeta no lugar de Fátima Bernardes. Aí a Fernanda Gentil, pelo que divulgou o programa Tarde é Sua, da Rede TV, a Fernanda Gentil foi questionar o diretor, né, olha, por que eu não fiquei no lugar da Fátima, já que era eu que estava substituindo ela nas férias, nas folgas dela. Aí o diretor falou, olha, foi uma decisão do diretor geral, né, o diretor geral que decidiu colocar a Patrícia Poeta, já que a Patrícia Poeta tem um programa dela, né, o Ed Casa, ela comanda junto com os outros apresentadores, a Fernanda Gentil não tem nenhum programa, né. E aí o que que aconteceu? A Fernanda, alguém levou essa informação, né, pra Patrícia Poeta, só que pelo que foi divulgado lá no programa Tarde é Sua, levou de uma forma maldosa, olha a Fernanda Gentil, ela foi questionar pro diretor por que que foi você que ficou no lugar dela e não, é, foi a, por que que foi você que ficou no lugar dela, a Patrícia Poeta no caso, e não ela. Aí a Patrícia Poeta, né, que a pessoa levou isso de uma forma maldosa, pegou e falou que a Fernanda Gentil era invejosa, né, gente, que história, né, que história, que treta, que confusão, né. Meu Deus, acho que a melhor forma de resolver isso é as duas conversarem, né, colocar os pongos pontos nos is, pongos não, pontos nos is, né, gente, pra resolver isso, acho que a melhor coisa é o diálogo, é a conversa, porque senão vira uma fofocaiada, vira um falatório que sai de baixo, né, gente, sai de baixo. Mas você que tá me assistindo, comenta aí o que que você achou dessa história, quem deveria ficar no lugar da Fátima Bernardes na sua opinião? Patrícia Poeta? Ela está mandando muito bem, você acha? Ou a Fernanda Gentil, já que a Fernanda Gentil já estava substituindo a Fátima Bernardes nas férias e nas folgas dela? Deixa seu comentário, a sua opinião aqui que eu quero saber, tá bom, gente, é isso, vou ficando por aqui, meu Instagram, robandraponte, sigam lá, são sempre muito bem-vindos, convido vocês também pra acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas pra vocês todos os dias lá, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias, não deixa de se inscrever não, e a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Tchau, tchau.